Bota no swing Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Estava deslobado no interno de manhã Hoje eu acordei sentindo falta Cheiro de shampoo Já faz mais um tempo Até parece que foi ontem E a saudade chega de repente Só assim E aí, Marcolândia! Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar pela cidade Pra trazer de volta o meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar pela cidade Pra trazer de volta o meu amor Pega supino que dá cena contra o meu amor E pro rancho Vitor Hugo Lacerda Ó o senhor acende essa pesadinha, pá! E hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Tava plecado até de manhã Marca de matão no meu espelho Então acordei no meu sentindo até sentindo O gelo E o resto você levou 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 Vou rodar pela cidade Vou rodar pela cidade Pra trazer de volta o meu amor Vou rodar pela cidade Pra trazer de volta o meu amor Pega descendo que subindo é contra a mão E toca esse swing, esse swing, esse swing, esse swing Toca a pesadinha, vai, vai, vai Olha, chegou a sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Levar essas novinhas pra descer até o chão Ela sabe que eu me amarro No teu jeito da mozada Bacana, pesadinha, o suquinho da pisada E ela sabe que eu me amarro Vai assando até o chão Tocando a pesadinha Não tá no paredão Tchutchuca, vem fazer amor Vem aqui pro meu carrão Agora faça o timidão Assando até o chão Tchutchuca, vem fazer amor Aqui no meu carrão Agora faça o timidão Assando até o chão Troca aí, Bruno e CDs Vai, pá Salvei, apesadinha no Brasil Vem, mas com o olho aqui no Piauí Olha, chegou a sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Pegar essa novinha pra descer até o chão E eu me amarro No meu jeito de descer com a mozada Toca, Bruno e CD Suinha na pisada E eu me amarro no meu jeito de descer até o chão Toca na pesadinha Aqui no paredão Tchutchuca, vem fazer amor Aqui no meu carrão Agora faça o timidão Acendo até o chão Tchutchuca, vem fazer amor Aqui no meu carrão Agora faça o timidão Acendo até o chão Toca, toca a pisadinha Vai Vai, sui Renome de RF Consumoria Financeira Sai cheira da rola do meu parceiro Rafael E você vai sentar por cima Que o papai vai te pegar Não adianta tomar tudo agora Pode se esquentar novinha Eu dou tapinha na bundinha Chamo ela de pôr tranca E pina essa bundinha Tu vai se amarrar Dou tapinha na bundinha Eu chamo ela de pôr tranca E pina essa bundinha Tu vai se amarrar Agora vai sinta Vai sinta Vai sinta 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 Chã Vem da pisadinha, vem! E você vai cestar por cima Que o Didi vai te pegar Não adianta a tomatura Agora pode se esquivar, novinha E chamou ela de botranca Meta tapa na bichinha Empina essa bondinha Tu vai se apaixonar E chamou ela de botranca Toma ela de carranca Empina essa bondinha Tu vai se amarrar Agora vai cinta Vai cinta Vai cinta Agora vai cinta Vai cinta Vai cinta Mas ela vai cinta Vai cinta Vai cinta Agora vai cinta Vai cinta Vai cinta Opa! Senta, novinha Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar 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 Toca, toca, pisa dentro Sim As mulheres que tão tomando uma vez assim com o pai, vem Aí você escolhe a melhor rua, aí você arruma seu cabelo Isso é como aquela amiga louca, que desculpa na vida ser solteiro Nem se adiantou alguma coisa, procurar ali meu passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Olha, deixou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Aquela de perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Aquela de perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor rua Aí você arruma seu cabelo Isso é como aquela amiga louca, que desculpa na vida ser solteiro Nem se adiantou Procurar ali meu passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Olha, deixou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Aquela de perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Aquela de perfeito que você tanto espera Eu era, eu era São Robertinho, pai, só enxerga, irmão Toca pisadinha Hoje eu vou me acabar na mesa de um bar Se ela não voltar Se ela não voltar Sucesso do Brasil Vem Hoje eu vou me acabar na mesa de um bar Se ela não voltar Se ela não voltar Se ela não voltar Ela sabe o que fez e está arrependida E quer me ver chorar E quer me ver chorar Sei que te magoei E quer me ver chorar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar O meu tesão é só você O meu desejo é só você Errei na mesa de um bar Pode voltar Sucesso novo Robertinho, Robertinho, na piscada Vai Olha que hoje eu vou me acabar na mesa de um bar Se ela não voltar Se ela não voltar Ela sabe o que fez e está arrependida E quer me ver chorar E quer me ver chorar Sei que te magoei Joguei tudo fora Arrependido peço volta Arrependido peço volta Pode voltar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar O meu tesão é só você O meu desejo é só você Errei na mesa de um bar Pode voltar Pode voltar O meu desejo é só você O meu tesão é só você Errei na mesa de um bar Pode voltar Na pisadinha do Robertinho Eu só enxergo de amar Toca a pisadinha Vai Ela me fez Vendei meu carro Lá do meu camavo O meu cavalo Ela me fez Vendei meu gado Pra morar no condomínio fechado Vendei um tênis e presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina inocente Daí eu te amo Você falei O que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Vai lá Deixa de ser pião Ouvi voltar Meu dedo Você não deixa Não deixa Largaram meu chapéu Pra usar Meu dedo Você não deixa Não deixa Deixa de ser vaqueira Ouvi forró A pisadinha Eu deixa Eu deixa Deixa de ser vaqueira A pisadinha Eita Não deixa Ela me fez Vendei meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis e presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina inocente Daí eu te amo E falei O que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Toca a pisadinha Deixa de ser pião Ouvi voltar Meu dedo Você não deixa Não deixa Deixa de ser vaqueira Ouvi forró Meu dedo Você não deixa Não deixa Largaram meu chapéu Pra usar Meu dedo Você não deixa Não deixa Deixa de ser vaqueira Ouvi forró Minha pisadinha Deixa Não há amor Que falha Sai China derramando Vai, vai Sucesso do Brasil aí Eu vou chamar O negócio dela de Chubui Eu vou chamar O negócio dele de Chubai Eu vou chamar O negócio dela de Chubui Eu vou chamar Toca e toca Toca Unti o Pli 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 Alô, não ganha Preste atenção Essa mal onda É a cara do erão Homens e mulheres Todos vão querer dançar Essa pisadinha Não tem hora pra acabar Unti o Pli 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 Sucesso do Brasil Do Robertinho Vai Essa aí Querida É o Eu vou chamar O negócio dela De Tio Pli Eu vou chamar O negócio dele De Tio Pli Eu vou chamar O negócio dela De Tio Pli Eu vou chamar O negócio dele De Tio Pli Unti o 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 Pli Oh, novinha, preste atenção Essa malrona é a cara do herão Homens e mulheres todos só querem dançar Essa pisadinha não tem hora pra acabar Olha aqui, um to please, um to fly 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 Um to fly, um to please, um to fly Toca no swing, no swing Se ela desce na pisada, só enchendo e derramando Pai, vem com nós Oh, oh Toca pisadinha Olha, tá vendo aí, parceiro Duas gatinhas Que eu tô imaginando Vai rolar uma barrinha Se eu chegar, todo mundo pega Bora, novinha Eu vou naquela ali que tô Olha, tá vendo aí, parceiro Duas gatinhas Que eu tô imaginando Não vai rolar uma barrinha Se eu chegar, todo mundo pega Bora, novinha Eu vou naquela ali Vem Eu pego ela E tu Pega a miga dela Eu pego E tu Pega a miga dela Tá tudo dominando Olha aqui a parada Valeu, DJ Wallace Bora, bora, domina Eu vou naquela ali que tô Eu pego ela E tu Pega a miga dela Eu pego ela E tu Chama Pega a miga dela Eu pego ela E tu Pega a miga dela Tá tudo dominando Olha aqui a parada Eu pego ela E tu Pega a miga dela Eu pego ela E tu Pega a miga dela Tá tudo dominando Olha aqui a parada Seu Robertinho Lápisada Pais Agenera Valeu, Roberto Sonsa Primeira qualidade JS Produções RF Soluções Financelhas Meu parceiro Rafael Último Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Opa E só sei o seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Deixa lá Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Como é que eu vou ficar perto desse teu amor? Então me fala Se um dia você me chamar Pra começar embaixo de uma árvore E falar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero Vem aí o uno cabaré Esqueça Chama Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E falar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero Que aconteça Só ter sua amizade Esqueça E aí Eu vou falar oi Toda vez Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Com meu peito gritando Eu te amo Eu te amo Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou fazer amor Eu vou Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Agora vem assim, vem Olha que eu tô de dor Eu vou me divertir Pegar essa novinha A gente vai sair Aqui a sua ousadia Essa noite e sal As gatas ficam loucas Em cima do parelhão Chama Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou fazer amor Eu vou Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Toca a pisadinha Vai, vai, vai Olha que eu tô de dor Eu vou me divertir Pegar essa novinha A gente vai sair A pessoa Usadia Essa curtição As gatas ficam loucas Em cima do parelhão Chama Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou fazer amor Eu vou Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou fazer amor E vem, vem, vem Toca pisadinha Foi o meu pai que me fez assim Irmã fela de raparigueirinho A minha palma agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Irmã fela de raparigueirinho A minha palma agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Quando chega a sol, a sede, uma titia No meio da putaria O doutorzinho me estourou Todo arrumado com as top do meu lado Quando eu chego tão falando Doutorzinho me estourou Falou pra mim, chegou o doutor sim Falou pra mim, chegou o doutor sim Falou pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de patrãozinho Falou pra mim, chegou o doutor sim Falou pra mim, chegou o doutor sim Falou pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de patrãozinho Foi o meu pai que me fez assim Irmã fela de raparigueirinho A minha palma agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Irmã fela de raparigueirinho A minha palma agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor A onda chega, o sol assédio, noite e dia No meio da putada Doutorzinho me estourou Todo arrumado com as top do meu lado Quando eu chego tão falando Doutorzinho me estourou Falou pra mim, chegou o doutor sim 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 Balança esses peitos e o que tá tocando é Robertinho Vai! Agora Carlão é a mercadoria com nota, né? É o Carlão Fazer uma canção aqui pras mulheres solteiras É só enchendo em derrama Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia A sua filha é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa novinha é um presente do céu Que Deus criou e jogou para um pincel Me desculpar na ousadia Me desculpe, vim aqui desse rio Me perdoe o traje maluque De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais pra três dias Que eu não durmo de rio Sua filha me deixou desse rio O que ela amassala Que a senhora é brava Eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa novinha é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa novinha é um presente do céu Que Deus criou e jogou para um pincel Alô Diego, Damião E coelho só Roberto só Só enchendo a rama Na pisadinha do Robertinho Me perdoe o traje maluque De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais pra três dias Que eu não durmo de rio Sua filha me deixou desse rio O que ela amassala Que a senhora é brava Eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa novinha é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa novinha é um presente do céu Que Deus criou e jogou para um pincel Seu Robertinho na pisada ao vivo E na colônia Suamusica.com Roberto só Puxa A batida querendo se envolver O ritmo é diferente que prende e dá prazer Eu sei que lá você te faz enlouquecer Faça o bebê Vai passar mal Vira sua mente como é um corpo sensual Minha boca é quente bem Não tem igual Tá tudo carente no pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente como é um corpo sensual Minha boca é quente bem Não tem igual Tá tudo carente no pedido informal Vai passar mal Robertinho na pisada É só ensina e derra o modo Roberto! Mandando ver No vício da batida querendo se envolver O ritmo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faça enlouquecer Faça o bebê Mandando ver No vício da batida querendo se envolver O ritmo é diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faça enlouquecer Faça o bebê Vai passar mal Vira sua mente como é um corpo sensual Minha boca é quente bem Não tem igual Tá tudo carente no pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente como é um corpo sensual Minha boca é quente bem Não tem igual Tá tudo carente no pedido informal Vai passar mal Chegando mais uma Robertinho na pisada Eita Fui guerreira Mas sou de primeira Me vi em defesa Coração perdeu a luta Sim A Deus foi perder a vida de solteira Quero sexta-feira Na minha cama Juntos com o ladinho Me vejo a noite inteira Sex na banheira Vou te dar canceira Quero do início até o fim E fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona Com o seu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte Com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Foi a lona Foi que eu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte Com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Foi a lona Foi que eu Sempre fui guerreira Marcha de primeira Vem em defesa Coração perdeu a luta Sim A Deus foi perder a vida de solteira Quero sexta-feira Na minha cama Juntos com o ladinho Me vejo a noite inteira Sex na banheira Vou te dar canceira Quero do início até o fim E fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona Com o seu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte Com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Foi a lona Foi que eu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte Com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Foi a lona Foi que eu Vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver Chama No rabetão Vai no rabetão No rabetão Vai no rabetão No rabetão Vai no rabetão No rabetão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Eu quero ver Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada A galera do Narguilha aí, só enchendo e derramando No rabetão, tão, tão Vai no rabetão, no rabetão, tão Vai no rabetão, no rabetão, tão Puxa, meu filho! A pisadinha do Robertinho E vem assim! Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada No rabetão, tão, tão No rabetão, tão, tão Vai no rabetão, no rabetão, tão Só no rabetão, no rabetão, tão, tão Vai no rabetão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada No rabetão-tão Vai no rabetão-tão-tão Vai no rabetão-tão-tão Puxa, Roberto, só Vamos embora no suí Se é Roberto, já vivo no Dricks Club Aqui em Marcolândia, aqui no meu Piauí É só encher e derramar Vai, vai, vai Meu parceiro DJ Wallace Toca a pisadinha, toca a pisadinha Toca a pisadinha, toca a pisadinha